No auge do Shumups, a SEGA inovou. Um dos primeiros jogos da placa SEGA Titan. Um dos primeiros jogos do SEGA Saturn. Um dos maiores orçamentos dos games na época. E com certeza o maior para o seu estilo, jogos de navinha. RADIANT Silver Gun não é só um jogo aclamado nos arcades na época em que foi lançado. No SEGA Saturn se tornou para muitos o melhor jogo de navinha já lançado. Inclusive para mim. Pois a versão caseira não era só um jogo. E sim 5. Cada um dos níveis de dificuldade mudava praticamente tudo no game. Trouxe várias inovações que são utilizadas até hoje. Nessa versão caseira tem até um pequeno anime. Feita por um estúdio bem famoso. No vídeo de hoje nós vamos saber como que foi a criação e desenvolvimento de RADIANT Silver Gun. Como foi pensada a ideia de utilizar nesse game elementos de RPG e puzzle. Por que essa versão de Saturn só foi lançada aqui no Japão? Cadê a sua continuação? Bom, não teve continuação. Mas teve um sucessor espiritual. E nós vamos juntos. Eu e você. Descobrir tudo isso. E é agora. Então. Bora. Bora. Não. 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 do sucesso ao esquecimento alguns gêneros ou mesmo estilos que em algum momento era um sucesso e tendência no cenário dos jogos eletrônicos com o passar dos anos mudança de foco e lógica de mercado passaram a ser considerados obsoletos ou simples demais muito pela dinâmica que os novos jogos trouxeram e basicamente mudaram alguns segmentos ou também pela filosofia de design dessas produções já que não era tão rentável e atrativa para os grandes estúdios os games de Biren ap que a gente chama de briga de rua é um desses exemplos pois no final dos anos 80 início dos anos 90 esses jogos eram febre nos arcades e nos consoles caseiros títulos como final fight da Capcom e Streets of Rage da Sega eram capazes de formar filas das máquinas com gente esperando por sua vez para jogar com os seus amigos ou sozinho mesmo muito por toda a sua aventura e exploração que rendia mais tempo do que simplesmente tirar um duelo nos jogos de luta porém a moda foi passando esses games foram e acabaram se modificando e acabaram se transformando em outros estilos os exemplos são os derivados chamados musso e hack and slash de certo modo a mesma coisa aconteceu com o gênero de jogo que a gente vai falar hoje o chumamps ou jogos de navinha o que ficar melhor para você sim aqueles games que a gente controlava apenas uma aeronave e trocava tiro com dezenas de outras ou mesmo inimigos os dos mais variados possíveis dependendo do tema abordado na obra em questão e antes eu disse de certo modo porque esse estilo quase não existe hoje entre os grandes jogos da indústria sendo utilizado basicamente em duas ocasiões primeiro por desenvolvedores indies ou segundo quando um jogo quer fazer alguma referência a esse tempo nos últimos anos o estúdio Platinum games já homenageou shooters em dois dos seus títulos mais famosos como baioneta numa fase inteira com o modo de câmera subjetiva e com Nier automata que em algumas batalhas contra chefes o estilo de jogabilidade hack and slash é alterado e se torna um jogo de nave bem nos moldes clássicos mas ainda que esse modo de jogo seguisse um estilo muito simples em termos de gameplay e proposta vários desenvolvedores tentaram inovar de algum jeito seja por um tipo de visual em comum ou mudando as formas de avançar com a aeronave pois para quem não lembra um dos primeiros jogos de sucesso nos arcades Space Invaders lá em 1978 seguia essa mesma fórmula mesmo sem poder avançar e se movendo apenas para os lados nos colocava no comando de um tanque que combatia forças alienígenas depois tivemos jogos como Galaga de 1981 que nos colocava a confrontando inimigos através da perspectiva de progressão vertical além de desviar os tiros fazendo manobras para os lados ou o clássico gradius que em 1985 trouxe um estilo de movimentação de progressão lateral da direita para a esquerda e que você podia mover a nave para baixo e para cima enfim foram vários os jogos que tentaram deixar a sua marca ou pelo menos trazer algo novo que se acrescentasse no gênero sem falar no clássico absoluto aero fighters que aqui no Japão se chama Sonic Wings esse é mais um daqueles jogos que fizeram mais sucesso no ocidente do que no oriente mas isso é outra história para gente contar depois né conheçam o melhor jogo de nave de todos os tempos um jogo incrível que foi lançado para os arcades da sega em maio de 1998 e depois para o sega saturn em julho do mesmo ano o game foi desenvolvido pela treasure estúdio bem conceituado formado por ex-funcionários da konami que tinha feito jogos igualmente espetaculares como gunstar heroes clássico do mega drive que se tornou um dos maiores nomes do running gun e guardian heroes que assim como radiant silver gun também saiu para sega saturn e trazia de maneira inédita a possibilidade do personagem andar pelo cenário através de três pistas diferentes criando uma perspectiva de profundidade de campo quase que tridimensional radiant silver gun foi feito por uma equipe de desenvolvimento que consistia em três programadores quatro designers e um membro responsável pelos efeitos sonoros o principal gerente roteirista e produtor era rio shiuchi que além de já ter trabalhado no estúdio em gunstar heroes tinha sido designer visual de outro jogaço da treasure que saiu para o mega drive alien soldier super frenético e cheio de inimigos alienígenas já trilha sonora de uma série radiant silver gun é uma das coisas mais elogiadas do jogo foi composta pelo mestre hitoshi sakimoto que já era conhecido por ter feito um ano antes o tema de final fantasy tactics mais tarde sakimoto também seria responsável pelas trilhas de vagrant story e final fantasy 12 olha a moral do jogo masato maigawa que era presidente da treasure na época era o produtor executivo uma curiosidade interessante é que radiant silver gun foi o primeiro jogo da treasure definido como scrolling shooter que é uma variação do chumamp tradicional bem como também foi o primeiro título de arcade a possuir essa característica que consiste em trazer fases e estágios que mudam a perspectiva gradualmente a tela de fundo permanece inalterada porém a movimentação e os tipos de inimigos das próximas fases começam a vir de lugares e lados diferentes Hiroshi Uchi queria fazer um chumamp há muito tempo e a sua principal fonte de inspiração foi image fight outro chumamp famosíssimo que saiu nos arcades em 1988 e depois foi portado para os consoles nintendinho e pc engine e trazia alguns dos elementos presentes nos tais scrolling shooters como um navio gigantesco que aparecia lançando projéteis do lado direito da tela mesmo o jogo seguindo sua progressão vertical feito para os fãs como falamos se o chumamp eram antigamente um dos estilos mais populares dentre os fãs de fliperama na era dos jogos 3d ali pela segunda metade da década de 90 o gênero foi simplesmente marginalizado se resumindo apenas um ou outro jogo pequeno que saía para os consoles os executivos da treasure falaram que produziriam radiant silver gun um jogo caro para a época justamente para esse tipo de público apaixonado e também bastante exigente Hiroshi Uchi diz que chumamp é um estilo que precisa ser desafiador e que radiant silver gun oferece de forma incomum um total de cinco modos de dificuldade que vão do very easy ao very hard até aí tudo bem né mas o nível de dificuldade no game significa mexer na configuração do jogo e também alterar a posição a quantidade a velocidade e até mesmo número de tiros e o padrão de ataque de certos inimigos ou até de chefes sim é sério e aqui vai um desafio para quem quiser topar tente terminar radiant silver gun em seus cinco níveis de dificuldade quem fizer isso me fala aí nos comentários foram poucos aqueles que conseguiram tal feito isso porque em cada um dos cinco níveis o jogo fica diferente exigindo muito treino e ver um para um jogador experiente finalizar no very hard é presenciar algo que chega à beira do impossível o modo certo de jogar a versão de arcades rodava na placa sega titã esse sistema é baseado na arquitetura do sega saturn o console da sega de quinta geração aliás eu já expliquei isso num vídeo que eu vou deixar nos cards caso você queira ver e as versões arcade de jogos como guardian heroes e silhouette mirage game de plataforma muito bonito lançado em 1997 também rodavam nessa placa o sega saturn tinha uma grande vantagem de possuir os melhores recursos gráficos da época em relação a jogos 2d isso entre todos os os consoles do mercado e ainda com o uso da expansão de memória permitia o console chegar a níveis incríveis como é o caso de radiant silver gun o jogo se beneficia muito das adições incluídas na sua versão de console que de cara oferece dois modos chamados arcade e saturn o modo arcade permanece fiel a versão original dos fliperamas já o modo saturn por outro lado inclui novos recursos como chefes adicionais e outros temas musicais e o melhor de tudo a história da versão de arcade era contada através de slides ou imagens estáticas já a trama do sega saturn possui dois vídeos com cenas no maior estilo anime o estúdio japonês de animação gonzo foi responsável pela realização desses pequenos dois filmes a equipe do seu estúdio de animação tinha seige mitsushima como diretor famoso pela adaptação em anime de full metal alchemist e gandam 00 além de mahiro maeda que criou todos os storyboards maeda participou de animes consagrados como neon genesis evangelion e samurai champlô a treasure adicionou também pequenos diálogos que foram dublados por atores japoneses entre vários personagens as cenas em questão serviam para que a história fosse melhor desenvolvida e tudo ficasse mais atraente para o jogador o modo saturn também trazia um sistema de save de evolução de armas que permitia o jogador iniciar um novo game tendo todos os upgrades adquiridos anteriormente no modo arcade você podia escolher entre dois estágios já no modo saturn a seleção de estágios não está disponível tendo assim que jogar ambos os estágios diferente de todos os outros radiant silver gun é um jogo especial dentro do gênero primeiro pelo gerenciamento e evolução de armas depois por incluir um sistema de level baseado em xp e também por seu complexo sistema de pontos fundamentado principalmente nos combos todos os inimigos level design e a maioria dos chefes possui uma abordagem diferente dos outros jogos do estilo em vez de memorizar mecanicamente todos os andamentos você deve entender o jogo como uma espécie de quebra-cabeça usando suas várias habilidades disponíveis esse é um game de ação que combina elementos de panzão com rpg além disso temos no jogo um número enorme de armas se comparado aos demais humano o game conta com pelo menos sete armas diferentes com estilo de tiros teleguiados plasma vulcan wide search e até sabre de luz essa arma no estilo star wars absorve os tiros cor-de-rosa e os acumula numa barra logo abaixo da sua pontuação quando estiver cheia a nave pode soltar um ataque com o tal sabre no máximo e causar um efeito brutal aliás a variedade de armas corresponde a cada botão do joystick dá para aumentar o nível de cada uma basta acertar os inimigos dependendo da cor deles a arma escolhida vai ficando rapidamente mais poderosa a história desse anime é legal a trama de certa maneira é simples e diz que um cristal foi achado no espaço durante a excursão de uma das tropas locais após isso esse cristal passou a ser estudado por vários cientistas que não souberam dizer a que aquilo se referia porém quando menos perceberam a força emanada do cristal toma o controle dos computadores e as armas do centro de pesquisa e rapidamente se expandiu para o resto da terra o caos então aconteceu e apenas o esquadrão restante sobrevivente chamado de silver gun pode salvar o planeta eles operam através da aeronave de combate radiant silver gun justamente a que usamos no jogo no entanto mais legal é que tudo isso é a narrativa ou seja a forma que apresentam essa história que acontece mesmo na versão de sega saturn sim as cutscenes são bem muito bem da hora mas durante o jogo com você trocando tiros controlando a nave recebendo informações e vemos algumas cenas nesse mesmo momento tipo star fox nossa isso é animal de verdade adorado pelos fãs e respeitado pelos críticos os rádio antes silver gun é sempre muito lembrado pelos jogadores apaixonados por jogos de navinha muitos deles inclusive grande parte da imprensa especializada consideram radiant silver gun o melhor chumamp de todos os tempos e tanto a versão de arcade quanto a versão de console que saiu apenas aqui no pão e que foi produzida uma quantidade muito pequena acredite apenas 35 mil cópias isso fez com que hoje essa versão do jogo seja muito procurado mas mesmo com essa pouca tiragem o jogo recebeu excelentes críticas dos principais veículos de videogames os jornalistas destacaram principalmente a atmosfera do game e todo o seu universo cativante além da música de qualidade EA eficiência do complexo sistema de gameplay a revista francesa joypad por exemplo disse na época que radiant silver gun era o melhor chumamp da quinta geração pela sua originalidade e desempenho fantástico ressaltaram também a grande variedade de fases e armas já a player one parabenizou os esforços dos desenvolvedores por terem conseguido integrar várias armas com o sistema de evolução original elogiando principalmente a versão de do console outras revistas respeitadas como a game spot dizia que radiant silver gun trouxe ao jogador uma experiência totalmente nova em relação aos outros chumampes muito por sua jogabilidade cativante e trilha sonora imponente a revista ed afirmou que radiant silver gun era uma maravilha de que os desenvolvedores se vê e que os desenvolvedores aproveitaram de forma inteligente os recursos do sega saturn em 2007 a própria ed homenageou radiant silver gun com artigo especial de flashback lembrando que o jogo é visualmente espetacular épico tanto em sua narrativa quanto em sua produção ambicioso pela integração de elementos dos puzzles e rpgs extrema em seu sistema de pontuações e combos e cheio de chefes difíceis elogiaram seu level design dinâmico inspirado dizendo que o jogo representa de forma mais inteligente como a misturar vários gêneros e universos radiant silver gun foi relançado ou tem continuação a treasure criou uma espécie de sucessor espiritual chamado de ikaruga outro clássico do estilo que foi lançado em 2001 e novamente dirigido por hiroshi uti e parte da equipe original de radiant silver gun mesmo sem nenhuma ligação direta o game retorna alguns conceitos que fizeram sucesso em radiant silver gun como sistema de evolução de armas mas se ikaruga um jogo de excelência entre os e isso se deve mais ao seu princípio básico que pegou emprestado de silhuete mirage onde o jogador pode alternar constantemente entre dois modos de cores sente o branco e dark o preto para derrubar os inimigos que possuem as cores correspondentes foi feito um porte de radiant silver gun em alta definição para o xbox 360 através da xbox live arcade isso em setembro de 2001 em vez de emular para o jogo de sega saturn a desenvolvedora criou um código-fonte para portar o jogo por completo para o xbox 360 alguns sprites foram redesenhados em alta qualidade as opções para ativar ou desativar essas melhorias gráficas também estão inclusas permitindo que os jogadores retrô aproveitem radiant silver gun da forma como era originalmente ikaruga também saiu na xbox live arcade em ambos os outros títulos o campo de visão original era quatro por três e é executado agora numa proporção de tela 16 por 9 realocando todos os elementos tal como a pontuação do jogador nível da arma e contador de combos no canto da tela além disso as cenas de anime possuem legendas nos idiomas disponíveis do xbox radiant silver gun mudou para sempre o conceito de jogos de navinha quando deixou de lado todo o apelo todo direcionado apenas a alta dificuldade e focou no desenvolvimento de mecânicas com um leque de opções e resolução de puzzles para avançar nos cenários é ainda hoje um dos grandes referenciais para vários designers que fazem seus projetos seguindo o conceito de level design e todas as suas mecânicas precisam ser pensadas antes de qualquer coisa é difícil ficar indiferente depois de jogá-lo por algumas horas e o jogo realmente é impressionante isso pela variedade de opções que possui e é por isso que para muitos e para mim esse é o melhor chumampe de todos os tempos radiant silver gun radiant silver gun foi um sucesso nos arcades mas muito disso foi fora do brasil eu mesmo vi poucas máquinas que rodavam o jogo e as poucas que eu vi foram em shopping a mais marcante para mim foi no shopping continental em osasco lá tinha uma máquina eu tenho quase certeza que era pirata mas o que chamava a atenção é que a tela era um pouco maior que as outras pelo menos para os padrões da época e para quem já viu radiant silver gun rodando sabe que é um jogo bem diferente do chumampe que tinham na época e isso saltava os olhos mas eu quero saber de você qual a sua história com radiant silver gun eu tô muito curioso me fala aí nos comentários e se você quiser ganhar um coração meu me fala aí qual o jogo de chumampe que você mais gosta eu tô querendo falar mais desse estilo aqui no canal e aí quem sabe você não me lembra desses clássicos ah e não se esquece me segue no twitter e no instagram arroba vitori sui no twitter a gente pode conversar sobre tudo já no instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no japão então me segue lá arroba vitori sui no instagram e no twitter eu sou isso e obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais